Coré, coré, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e a Pins. Estamos chegando no final deste ano, estou olhando pra cá de vez em quando porque o humizinho está dormindo, eu estou vigiando ele na câmera e hoje vamos falar de arte, meu bem. É sobre isso, gente, o que eu vou falar pra vocês? Vamos assistir um pouquinho dos reacts e vamos descobrir o que vem por aí. Coach magnético que me fez pensar em magnetoterapia, magnetoterapia, e me fez pensar em terapia magnética. Eu fiquei pensando assim, ok, vamos aproveitar esse vídeo pra falar de um assunto que as pessoas pedem muito, que é a questão da magnetoterapia. Será que funciona? Será que tem evidência? Será que não tem evidências? Vamos entender um pouquinho sobre isso, mas antes eu quero que a gente reaja aí ao coach magnético. E ó, o que que tem de magnético no coach magnético? Não sei. Vamos ver juntinho. Vamos fazer aqui então nossa primeira parte do react do Luigi verso, né, os cortes. Então vamos ver. Vou pegar aí o magnetismo, sei lá que seja lá o 15 minutos. Vamos ver uns vídeos desde aqui, um hot, vamos ver, vai. Vou ter que mutar aqui, ó lá. Ô! Ô! Que isso, Fernando Liberal, ele tá fazendo cosquinha que é bonitinho. ele fazendo o cara e o cara assim, ó. Ih, ó, parece que é um exorcismo, né? Que isso, cara? Caraca! Que isso, Fernando Liberal. Que isso, que isso? É só, Pedro. Ele é demais, ele é demais, cara. Mais, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ai, meu Deus. Calma. Olha a carinha dele. Olha a carinha. Ele faz cosquinha na galera. Consegui levantar uma sobrancelha? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Show, Derninho, então. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Olha só. Olha lá, ganha. Eita, calma. O que é isso? Calma. O que é isso? Derrubou mais um. Derruba, derruba, derruba. Ê. Estava com o guardi bravo, hein? Ê. Ê. As cosquinhas são muito boas. Dona Aranha se viu pela... Ê. 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 Olha lá, mocinha. Olha, mozinha. Cai. E cai com a perninha fechada pra não aparecer a calcinha do vestido, né? Vamos continuar nossos reacts agora com o pessoal do Meteoro Brasil. Mas antes, para, 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 para. Vamos falar da Insider nesse fim de ano. Mais um ano. Nossa parceira aqui no canal. E eu quero falar pra vocês que no ano que vem a Insider vai continuar sendo parceira desse canal. Bom, valorização de quem valoriza ciência. Então vocês vão usar o meu cupom FISCAFINS12 para 12% de desconto em todo o site da InsiderStore.com.br ou Insider.closing no exterior. Gente, sério. A Insider é incrível. É maravilhosa. Tecnologia anti-odor. O tecido da Insider não vai te deixar com cheiro. Não vai te deixar transpirando. Tem de tamanhos pequenos a tamanhos super grandes. Gente, a gente já falou aqui que meu pai tem dois metros. Usa Insider. Sérgio Sacani usa Insider. Vivi Bailas usa Insider. Mulherão da Pô. Ciência com seu 1,80m quase. Todo mundo tá de Insider. E, gente, vocês sabem que eu participei da conferência em Seattle, né? E lá eu usei Insider também. Vocês podem assistir ele no Vivi Bailas, meus mini-blogzinhos. Eu tava de Insider, sim. Insider tem camiseta com uma minha tech-shirt. Mas também não é só isso. Tem vestido, tem legging, tem bermuda, tem saia, tem roupa mais chiquezinha, tem roupa mais casual, tem roupa pra todas as oportunidades, todas as ocasiões. Usa meu cupom FISCIAFINS12 para 12% em todo o Insiderstore.com.br. Um presentão pra esse Natal. E isso que você viu aí é só o começo. Vem comigo que vai ficar doidão. O pessoal do Meteoro Brasil é muito bacana, né? Já participei no Meteoro Brasil. Rala cheinha pra ver o coach magnético. Olha pra onde vai. Olha pra onde isso vai. Galera, vai lá batendo o pé, batendo o pé. Esse batendo o pé, eu lembro que hoje eu tava cantando pro Umi. Ai, bota aqui, ai, bota ali o seu pezinho. O seu pezinho vem juntinho com o meu. Gente, eu sou uma ótima cantora. Em três, dois, um. A bomba. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu achei que ele pudesse estar falando em línguas, mais ou menos como fazem aí alguns segmentos neopentecostais. Mas não, cara, parece que isso é coisa de gringo, tá? Eita, que o Gil do Vigor participa ali, rapaz, elucidando a conversa ali, ó. Hein? Ó, acredito que ele quis repassar o Hakka. É o que eu tava pensando. Que é uma dança de guerra maori antiga. Pra quem não sabe, gente, eu joguei rugby, né? O Hakka na Nova Zelândia, antes dos jogos de rugby, é bem popular. Demonstra força e união. Ah, ó lá. É um campeonato de rugby. Essa é aquela... Aí, ó o rugby. Aquele time All Blacks, né? Não é isso? É o Hakka, né? E aí você tem essa dança de guerra maori, uma cultura neozelandesa. Aí, ó. Nova Zelândia. E, de fato, intimida o adversário. O machão brasileiro, por qualquer razão, rapaz, ele quer ser maori, né? Ele não quer ser topinambal, não. Ele quer ser maori. O cachorrinho. Esse negócio do Hakka tá por tudo, gente. Todo vídeo que tem alguma coisa de coach, tem um Hakka. Que curiosidade é essa aí? Eu só queria mostrar pra vocês um pouquinho dessa coisa do coach magnético, que dominou a internet. Mas o que eu quero falar agora é sobre magnetoterapia. Não sei se vocês já ouviram falar, não tem nada a ver agora com a parte do coach quântico. Quântico, não. Do coach magnético. Olha a minha cabeça. Porque o que ele faz ali, supostamente, é Kundalini, com... Sim, não tem nada de magnetismo, né, gente? Porque fazer isso talvez seja querendo uma extrapolação da palavra magnetismo, alguma coisa assim. Mas a magnetoterapia, por sua vez, sim, ela faz afirmações de que pode reduzir dores, curar doenças, várias coisas. Então eu quero trazer pra vocês o que os estudos científicos falam sobre magnetoterapia. Ou terapia magnética, também é chamada assim. E o que a ciência mostra? Tem muita gente aí da área pseudocientífica que diz que os imãs aplicados no corpo, terapia com imãs, nananã, vai te ajudar a restauração de células, um monte de coisa, mas será mesmo? Nem sei se meu editor vai gostar dessa minha forma nova de gravar, gente. Só pra falar que eu tô gravando hoje com uma câmera diferente, microfone diferente, e botei a minha luz. Fiz toda uma iluminaçãozinha aqui, meio... Sharon Leonson, que a gente tava falando de corte magnético, sedução, brã-brã-brãs. E aí vamos lá, vamos definir o que é magnetoterapia e por que as pessoas acham que ela pode curar. Então escreve aí na tela, editora, a nossa definição. Supostamente é. A magnetoterapia é uma técnica milenária, um tratamento natural, não invasivo. Não dá pra falar assim, natural, não invasivo. Nem outro dia eu tava vendo assim, as pessoas perguntando, o que é uma tintura de cabelo sem química? Ou, ah, esse é um serum da Sibéria sem química. Gente, não existe nada sem química. Nada. Aí lá, os ingredientes do serum, não sei o que, da Sibéria. Ah, é porque tem óleos essenciais. É química pura. Como assim óleo essencial não é química, gente? Pelo amor de Deus. A magnetoterapia é uma técnica milenária, um tratamento natural, não invasivo, que utiliza ímãs e seus campos magnéticos para aumentar a interação celular de algumas células e substâncias corporais, como a água, de forma a obter efeitos como diminuição da dor, aumento da regeneração celular ou redução da inflamação. Eu adoro o aumento da regeneração celular. Eu tô me sentindo quase um X-Men, né? E da onde é que saiu tudo isso? Bom, técnica milenária, a gente já sabe que tudo é milenar, né? Até cortar a cabeça guilhotinada é milenar, fazer qualquer absurdo é milenar. E as pessoas acham que isso quer dizer alguma coisa. A falácia do milenar, né? Como se algo antigo fosse algo bom. Algo antigo seria algo velho, pô. Não é bom, não é melhor ou pior, enfim. Se o que fosse velho fosse bom, né, gente? Deixa baixo. O que esse pessoal da terapia magnética gosta de usar como uma certa plausibilidade seria que a hemoglobina, que é a parte que transporta o oxigênio no nosso sangue, quando ela tá desoxigenada, ela é diamagnética. E quando ela tá oxigenada, ela é paramagnética. E aí eles dizem, como o nosso sangue, né, a hemoglobina, então essa proteína que transporta o oxigênio, ela tem uma certa magnetização, então os imãs iriam interagir com essa proteína, com essa hemoglobina. E aí a gente iria ter uma certa restauração celular, diminuição da dor. E o que eles não dizem é que os campos magnéticos de até um Tesla, eles são imperceptíveis pro nosso corpo, pros nossos ossos, pra nossa corrente sanguínea. Então esses imãs no nosso corpo não fazem nem cosquinha. Se os campos magnéticos afetassem tanto o nosso corpo, como é que nós poderíamos fazer um exame de ressonância magnética? Seria impossível fazer um exame de ressonância magnética, porque essa ressonância magnética iria interagir com o nosso corpo e iria acontecer alguma coisa, sendo que não acontece nada. Tem ainda gente que diz que esses imãs poderiam restaurar o equilíbrio magnético do nosso corpo. Só que não existe essa energia magnética, esse equilíbrio magnético do corpo. Não tem nenhuma evidência de que ele existe. E não quer dizer que não existe trabalho. É simplesmente que não existe evidência, porque não tem nem plausibilidade pro que tá sendo dito aqui. Ai, Bibi, mas eu vi um trabalho que diz que blá, 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 blá. Os imãs funcionam. A maioria desses trabalhos que supostamente mostram que os imãs funcionariam pra alguma coisa são em placas de Petri. São pequenos experimentos em laboratórios. Ou seja, lembra que até água mata vírus em placas de Petri. Ou seja, não faz sentido. Agora, o que os artigos científicos falam? Traz artigo científico! Não posso gritar muito, gente, que o Umi tá dormindo. Então vamos lá, eu trouxe aqui pra vocês quatro artigos científicos. E vou deixar mais uns links aqui na descrição desse vídeo. Esse primeiro artigo que tá aparecendo aí na tela pra vocês, fez uma revisão de vários trabalhos e mostrou que os imãs, que a magnetoterapia não afeta em nada a dor do nosso corpo. Foi um estudo duplo cego, teve grupo controle, grupo do tratamento. E não mudou nada. Ou seja, imãs não vão diminuir a tua dor. Isso é falácia. Tem um outro artigo que faz um resumão da bobageada nessa área. Então, vou deixar aí o nome dele. Vocês procurem e deem uma lida que tem mais referências por lá. Depois, um outro estudo fez uma revisão de 29 trabalhos científicos e mostrou que, de fato, a magnetoterapia não afeta em nada a nossa dor. E um último artigo sobre osteoartrite também testou várias terapias, dentre elas a magnetoterapia, e mostrou que não funciona pra nada. Gente, trabalhos como esses existem aos montes. trabalhos sérios, grandes, mostrando que essa terapia com imãs não tem nenhum tipo de evidência. Foi provado, na verdade, que não funciona. E outra, pode até causar danos pra uma pessoa, porque muitas pessoas demoram pra procurar um tratamento mais sério ou param de tomar algum medicamento que funcione de verdade pra usar esse tipo de terapia no corpo. E, obviamente, esse tipo de terapia não vai ajudar, pode até piorar o caso de uma pessoa. Então, pra quem sempre me pergunta, terapia com imãs ou magnetoterapia é ciência? Não, não é ciência, é bobageada, é quackery. Não estou falando de equipamentos sérios que usam imãs. Eu tô falando dessa coisa de magnetoterapia pra dor, regeneração celular, aumento de imunidade e o escambau A4. Então, gente, é besteira, é falácia. E já deixa o like nesse vídeo, se inscreve nesse canal que a gente tá rumo ao meio milhão, falta pouco. Me segue lá no Instagram, bibibailas. E lembre-se, fiz que é fins 12, pra 12% desconto em toda a InsiderStore.com.br ou Insider.close. Em mais de 20, 30 países a Insider está presente. Aqui no Japão, ela tá presente, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!